A Baiana engolou ele todinha A cioba galerinha Cioba Pichando aqui o material O Gui vai pichando o material dele Aquele galera Teve um seguidor ai da gente Que queria saber como era a bicicleta Acho que é do Sul que lá não tem não Aí a bicicleta é assim É uma carrequilha ali em cima Você bota aqui o nalho 250 nela Bota um do lado Um pedal aqui pro pedal do lado E enche ela de nalho Bicicleta é bom pra trabalhar Em água funda Na água de 100 metros 120 metros É bom demais Bota 250 Aí um rabinho de 10, 15 onzol Aí um Aí um Aí se chama aí É porque as casas vão para a força Para puxar na manha Sou da manha Sou da manha Sou da manha O centro mais barato Pichando aí Bota aí um pedal aqui pro pedal De um lado e do outro Aí tem um foguzinho Dentro do todo bota duas Três peças de nalho Aí espalha um rabezinho de 15 onzol Um onzol pro outro bota dois Três braços Quatro braços Aí manda pra lá Vai vir a pátria Galera do sul que não tem a bicicleta aí Faz aí que é melhor que trabalhar Aí o Aldiz aí já tá Famoso aí Tudo aumentando aí Galera do magnesium Galerinha Pescadu Aldiza Pescadu do Barranco Tagador de Siligado ощущado Percadu Aí Não pegar não Vamos dar um barulho o negócio de puxar a linha na mão, não existe marrão galera, faz uma desgratazinha galera galera do sul, botonário 250, e a bairra é a linha pra lá vem o parra, vem o parra aí, o parra que ela fica aí subindo aí, vagazinho olha aí a parra, olha aí a parra vagazinho vem aí, Deus querer aí da fé a parra está com fome isso aí galera o Waldir disse que é um peixe graúdo galera peixe graúdo é esse peixe graúdo é esse tá vendo um peixe olha aí galera, olha aí tem um brancão ali tem um brancão ali aborreando o arroia é um monte de peixe que vem aí que arroia? peixe subindo vai aí a gente tem uma roma de peixe aí é uma aborreando é a moreia enganchada é só ele não é raiar é na al e aí galera e aí galera de cioba a bolha 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 de cioba a linha do aldiz aí puxando aí quinze onzol né quinze cioba aí bolhou vai ficar legal vai ficar legal assim vai ficar legal assim eu vou colocar a roda de carro não vai ficar não vai ficar não vai ficar o aldiz agora o que aldiz eu to filmando fazendo o vídeo aqui no canal aí o aldiz arroiou aqui quinze onzol não caiu nenhum pescar do aldiz aí se você quiser contratar para pescar aí no sul a galera que não sabe pescar vai ficar legal vem aqui mesmo bata pra ali ai é oi cioba cioba oi 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 se dá para oi 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 Tá abaiando, engolou ele todinho Bota pra curar, bota pra curar Oi galera, eu vou ajudar aqui o Aldir Para aqui o vídeo Para a Boiuaí e Cioba Valeu galerinha Leva aí no nosso canalzinho, deixa o like Valeu Oi Tudo aqui, tá aí, rola aqui, rola Luz que quer desenrolar aqui, rola aqui, olha Vamos lá, vamos embora